Se eu for pro DP e eu voltar, ele vai me arrebentar. Ela falou assim, não, não quero não, senhor, não quero fazer ocorrência, não. Ela falou, ah, tá bom, porque se ela quisesse fazer ocorrência, você ia comigo, cara. Ela falou assim, não, eu ia com o maior prazer. Falei, então tá bom, pega o nome dela aí, peguei o nome dela, falei, pô, vambora. Rapamos fora, cara, você é louco, velho. Não é que é medo, né, cara? Porra, mano, você fica pensando assim, se esse cara resolver partir pra cima da gente, mano, o bagulho vai ficar louco. Falar em partir pra cima da gente, deixa eu falar sobre uma ocorrência que teve, eu acho que é a polícia do Paraná. comentando aí, que tá rodando no WhatsApp aí, por pegar o cara. Que o cara entrou dentro da casa? Isso, que entrou dentro da casa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas pode continuar falando. Pessoal, ó, isso daí eu vou avisar pros polícias. Mano, polícia, que tá na rua aí, velho, vocês não tem que participar de ocorrência não, cara. O pessoal ligou pra você, falou, ó, tá tendo briga aqui, meu marido tá brigando com meu cunhado, meu cunhado tá brigando com meu marido, com a minha sogra. Chama pra fora, não quer vir? Velho, me dá o seu nome aqui, a senhora que é solicitante. Anota o nome dela e vai embora, cara. Eu não tô falando mal da ocorrência, porque que nem o Coraza falou, a gente não fala mal da ocorrência de ninguém, entendeu? Mas é só um alerta só, pô. Não participa da ocorrência, meu. Chamaram você ali, entendeu? Eu, uma vez, só contar, uma vez eu fui na ocorrência, chegou lá na porta, assim, escutou uma gritaria, chamou uma senhora. Ô, senhora. Aí saiu a mulher. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Quem chamou vocês? Falei, ó, algum vizinho chamou a gente aqui, porque escutou uma gritaria aqui, né? É, mas eu não chamei vocês. Aqui é uma discussão de família. Falei, tá bom, senhora. Só não chamou a gente de me dar o nome da senhora. Ela me deu o nome dela, eu anotei, acabei de anotar o nome dela, saiu no corredor, assim, acho que era o marido dela e o irmão, trocando porrada, mas bagulho feio. Ela falou, ô, não, você não vai fazer nada? Eu vou, a senhora não me chamou aqui. Problema da senhora, resolva. Entendi a viatura e foi embora. Acabou, velho. Entendeu? Não vou assumir a ocorrência de ninguém, mano. Aqui é essa daí, ó. Mano, amanhã eu vou resetar esse notebook, mano. O notebook é top e tá travando, mano. Vai tomar no cu. Entendeu? Não se envolva, cara. O pessoal chamou você, tá brigando lá. A princípio, isso daí não é problema da polícia militar. Tão brigando lá, é parente lá, tão bêbado. Velho, a pior ocorrência que tem, a maior zica é você atender a ocorrência com bêbado, caralho. Bêbado é nojento, tem uma raiva de bêbado, mano. Tem um ódio de bêbado. Uma vez eu tava socorrendo um bêbado lá. Essa daí mesmo, essa ocorrência mesmo aí, ó. E o Padre tá comentando ainda. Ó lá, ó. O cara tá lá dentro da casa dele, velho. Mandar um abraço pro Prado aí, é nóis, irmão. Tamo junto. Prado, obrigado aí, irmão. Ó lá. Olha ele narrando o bagulho. Foi em Santa Catarina. Ah, foi em Santa Catarina. Vamos pegar esse rapaz, ele é uma folgada pra caramba, diga-se de passagem. É o vovô malandro, né? O covardão. Tá no ninho, então ele foga um caminhão porque ele sabe que... Ó lá, e a pessoa que chamou, tá lá, ó, atrapalhando o serviço da polícia, ó lá. Deve ser essa mulher que chamou aí, ó. Tá lá atrapalhando, ó, tentando segurar o polícia, ó lá. Aí já era pra dar um box na orelha dela aí, ó. Já dá um... Ó lá, ó, tá atrapalhando, segurando o polícia, ó lá. Pra pegar a arma do polícia, aí é dois palitos, mano. E depois da atitude heróica do policial que aconteceu, ninguém nem olhou pros polícia, mano. Aí chega esse maluco folgado aqui, mano, que merecia tomar tanto corretivo, mano. Mas eu não vou falar, né, pra não me extrapolar e me exceder. Pegou no pescoço do polícia. É, cara. Ó, mano, sou eu, mano. Saca uma pistola aí, eu tô três tiros na barriga dele, mano. É o mesmo destino do outro paté que foi testar o sistema lá. Vou deixar pra vocês comentarem, pra vocês avaliarem aí. E pra gente entender, mano, que polícia a gente quer, que sociedade a gente quer, né? Porque na moral, é disso aí pra baixo. A gente é tipo um moço do titaninho que o pôr tá afundando. A gente insiste em tocar a luz. Ô, exatamente. O Prado aí, ele foi cirúrgico no que ele falou aí, mano. Ele foi cirúrgico. Então, meu, a mulher, às vezes, foi ela mesma que ligou. Ela mesma que ligou e tá lá atrapalhando o serviço do polícia. Entendeu? E o polícia vai lá se expor por causa de um problema que não é dele. O problema é briga de família. Eles que se virem, meu. Eles que... Anota o nome da mulher e fala, ó, ele tá dentro da casa dele aí. Eu não vou entrar e acabou. Aí fica um monte de gente gritando, ó, tá entrando em casa. Você não pode entrar. Ah, mano. Aí força a natureza, mano. Teve a outra...